Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa Eu amo demais! Mas quando eu chego eu vou parar Eu me sinto bem, o tempo voa Não foi muita onda pra entrar aqui! É melhor do Brasil, meu amor! É melhor do direito do sul! É pra! Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego eu vou parar Eu me sinto bem, o tempo voa Não foi muita onda pra entrar, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego eu vou parar Eu me sinto bem, o tempo voa Se for o sonho eu não quero acordar O meu pra sempre sempre foi você Que sorte grande poder te amar Por toda a vida Abenção!